e vamos cantar parabéns para quem tá ficando mais experiente nesta terça-feira a Josiane Rosa hoje inaugura idade nova parabéns pra você Josiane muitas felicidades olha aí quem tá de aniversário hoje parabéns pra Jussi a Jussi Simas fica mais experiente muitas felicidades felicidades também pra Lalesca Esgrote que hoje inaugura idade nova muitas muitas felicidades a Grazi Miller também inaugura idade nova parabéns pra você Grazi parabéns pro Pedro Petrani lá de Canelinha muitas felicidades pra você Pedro são estes os aniversariantes